Senhora, senhora, o serviço está pronto. Mas eu não contratei serviço nenhum. Foi uma moça chamada Suelen que me contratou para instalar as câmeras. Eu já deixei tudo pronto. Foi eu mesma, Atena. Você mencionou que precisava arrumar as câmeras, então eu chamei. Desculpa por não ter avisado. Não, espera. Então quer dizer que as câmeras agora estão funcionando? Sim, estão todas instaladas. Bom, Suelen, eu vou te dar mais uma chance para você falar a verdade. Senão, chama a polícia. Senhora, senhora, eu não preciso de segunda chance. Pode olhar as câmeras, eu faço questão. Ok, então. É, as câmeras estão instaladas. Mas parece que não foi a empregada que roubou o dinheiro. Como assim? Veja aqui. Como assim? Não pode ser. Foi ele, ele me enganou. A polícia já está vindo, sua ladrãozinha. Que cara é esse, amor? Continua.